Hum, é bom achar vocês dois aqui porque a gente vai ter uma conversa. É, pode ficar aqui, olha aqui pra mim, olha pra mim. É, não, não, pituco, nem vire o rosto, você sabe que é com você. Lilica, não disfarce. Ó, já falei, não sei quantas vezes pra vocês não... Ei, tô falando com vocês. Não, no fim de aqui não sabe não, que não é com você. Já falei, não sei quantas vezes pra vocês não fugirem, porque lá fora tá o Alfredo, né? Não tem medo do Alfredo, o Alfredo é aquele carcará. Carcará, como calopsita. Já falei, aí tá eu aqui correndo, tendo que pegar vocês lá fora. Quanta vez eu falei? É, tá lembrado, Lilica, que eu falei com você? Hein? Não se fija de esquecida, não. Hein, pituco? Pituco, tô falando com você. Ei, não adianta virar o rosto, não, fingir que não é com você, é com você. Ei, ei, não disfarce, não. Olha pra mim. É, atenção que eu tô falando. É, se fazendo de descabriado. É, tô vendo. Lilica, Lilica, é com você também, você também. Você não pode tá fugindo. Nem finge que não é com você, viu? Hum, ó, e cuidado com o Alfredo, eu já falei. Pare de fugir. É, mas eu nunca vi, aí ficam fingindo que não é com eles. Daqui a pouco eu viro as costas e fojo de novo, não sei o que é que eu faço. É, eu não já falei pra ter cuidado com o Alfredo? É, amanhã já falou com vocês. É. Tamo combinado? Tamo combinado? Muito bem, tamo combinado? Então vem aqui, vem. Não, ficou com raiva, é? Não gosta de levar bronca, não? Vem você, vem. Não, não quero dar carinho. Ah, pronto, você quer carinho, quer carinho. Carinho. Vocês tem que atender a mãe de vocês. Tá bom? Essa aqui tá mais rebelde, a rebeldia dela. Esse aqui, né? Esse aqui é bonzinho. Essa aqui não, só quer fazer o que dá na telha. Eu nunca vi uma coisa dessa. Só quer fazer o que dá na telha. A gente dá uma bronca. Ainda finge que não é com ela. Ainda finge que não é com ela.